Essa é pra você que tá postando aí que sua vida tá muito difícil, muito complicada. Eu tô uns 30 dias que eu não consigo amarrar meu cabelo com a mão cheia de ferro. Não consigo abotoar o meu short, porque a mão não tem como. Gente, eu não consigo arrumar a cama. E... Pra tomar banho é terrível. Eu fui num sítio e o piso tava molhado, eu escorreguei, não escorregou um bobo. Eu bati um lado do rosto e fui apoiar com o pulso. Nessa que eu fui apoiar com o pulso, eu quebrei o meu pulso. Quebrei. E aí, com o resultado, eu tô com uma placa e alguns pinos por fora. Se vocês quiserem ver, a próxima vez que eu vou fazer o curativo, eu vou filmar pra vocês verem direitinho. Mas tem uns vídeos aí, umas fotos com o braço. Então, vamos lá. E aí!